Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O descarte de remédios com prazo de validade vencido. O desemprego na construção civil continua a aumentar no Pará. Os cuidados com as lentes de contato. A celebração do Dia Mundial Sem Carro. Trabalhador paraense possui o menor salário da região norte. O consumo de leite materno é a última moda entre os fisiculturistas. A defesa civil já começou o treinamento dos voluntários que atuarão no Sírio 2016. E no bate-papo de hoje vamos conhecer o talento de Leonardo Pratagi. Hoje é sexta-feira, 23 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. É difícil encontrarmos em Belém um lugar onde deixar os medicamentos com prazo de validade vencido ou mesmo sem uso. Nessas ausências, as pessoas costumam descartar os remédios de diversas formas. E o despejo irregular traz muitos problemas às pessoas e ao meio ambiente. Muitas pessoas costumam manter em casa uma farmácia particular. Equipada com medicamentos para dores de cabeça, no estômago, pomadas, xaropes. Mas você sabe o que fazer quando esses medicamentos perdem a validade ou simplesmente não podem mais ser usados? Sobras de medicamento em casa, está levando para as farmácias, unidades de saúde e também medicamentos que não vão mais estar utilizando. Não só medicamento vencido, porque isso evita também a automedicação. Essa farmácia na Avenida Senador Lemos é talvez a única em Belém composto de coleta de medicamentos. Mas sozinha não consegue atender a demanda da cidade. Aqui, os medicamentos recolhidos são incinerados. O correto é a gente reduzir o uso, primeiramente. Então, já que eu não consigo reduzir o uso, por exemplo, as indústrias fazerem caixas com quantidade para o tratamento. E se a gente não consegue fazer isso, o correto é encaminhar para uma empresa que dê a destinação correta, que seria a incineração hoje. O descarte irregular de medicamentos traz risco, tanto para o meio ambiente, quanto para a saúde das pessoas. Quando a gente descarta no lixo comum, ele vai para o lixão. Os lixões, por conta da chuva, podem chegar ao nosso lençol freático ou contaminar rios também. E quando a gente coloca na pia, descarta na pia, no vaso sanitário, essa água vai para o esgoto e vai ser tratada. Só que no tratamento não consegue retirar partículas desses medicamentos e acabam retornando para a gente. Visando conscientizar as pessoas, o Conselho Regional de Farmácia realiza, nos dias 23 e 24 de setembro, o projeto Farmacêutico Paidegua. Está agendado para as farmácias, as unidades de saúde, a prefeitura, governo e a iniciativa privada vai assinar um termo de compromisso em que vai passar a aceitar por parte da população esses medicamentos vencidos e da destinação correta. Então é uma iniciativa da promotoria de meio ambiente que com certeza vai proteger a população e proteger nosso meio ambiente. E ainda falando sobre o descarte de remédios, o desconhecimento dos impactos do despejo de medicamentos no lixo comum e a ausência de legislação específica que ampare o cidadão são alguns dos fatores que determinam e culminam no descarte incorreto de medicamentos em desuso ou vencidos. Para esclarecer isso, o Conselho Regional de Farmácia realiza a ação farmacêutico Paidegua. Carolina Guimarães tem mais informações. Nos próximos dias 23 e 24 de setembro, a ação acontece em um shopping localizado na BR-316 aqui em Belém. Nesta ação haverá o descartômetro, que é onde as pessoas poderão descartar os seus medicamentos e ganharão brindes com isso. E também acontecerão serviços de saúde, testes e indicações sobre receitas e medicamentos. No ano passado, a ação recolheu mais de uma tonelada e meia de medicamentos e para este ano a expectativa é ainda maior. Carolina Guimarães para a Rede Nazaré de Televisão. O desemprego na construção civil continua a aumentar no Pará e na maioria dos estados da região norte. Nos últimos 12 meses, o setor perdeu 30 mil postos de trabalho só aqui no estado do Pará. Segundo o Diese Pará, no mês de julho deste ano, o setor da construção civil mostra uma queda de 0,81% na geração de empregos formais. Foram feitas em todo o estado 3.925 admissões contra 4.672 desligamentos, gerando assim um saldo negativo de 747 postos de trabalho. Já em julho do ano passado, a construção civil teve um saldo positivo de 2.131 novos postos de trabalho, com 8.025 admissões contra 5.894 demissões. Ainda segundo a Diese Pará, em julho deste ano, todos os estados da região norte apresentaram saldo negativo de empregos formais. Com destaque para o estado do Pará, com 747 postos de trabalho a menos, seguidos de Rondônia com 227. E vamos voltar a falar de saúde. O uso de lentes de contato tem crescido, principalmente entre os jovens. Mas é nesta faixa etária que deve-se estar atento aos cuidados de manuseio para evitar graves doenças oculares. As lentes de contato são usadas para miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Há também aquelas para fins estéticos. No consultório de oftalmologista, o uso é mais comum entre jovens de 20 e 30 anos. Também nesta faixa etária estão as principais complicações. Muitas vezes, eles trocam a própria lente de contato entre si ou não gostam de seguir o que o médico determina. Já teve casos de pacientes que foram orientados para o uso de determinados líquidos que vão fazer a sua função de matar as bactérias e eles deixam de usar esse líquido para usar um mais barato sorofisiológico ou, em alguns casos mais absurdos, usaram até saliva. A lente caiu, ele limpou na saliva e colocou novamente no olho. As lentes possuem prazo de validade, que devem ser obedecidos pelo paciente. Por isso, o uso deve ser prescrito pelo médico para avaliar o grau e as características oculares de cada pessoa. Para evitar infecções, o manuseio correto é imprescindível. Esta representante orienta como colocar as lentes. Após você fazer a higienização das mãos, lavar com água e sabão, enxugar com papel toalha, você vai retirar a sua lente que está na solução e meça a solução própria para a lente de contato. Aí eu vou fazer a higienização, tá? Mesmo ela estando limpa dentro do estojinho, você tem que fazer esse procedimento. E todo usuário deve saber que a lente existe o lado certo e o lado avesso, correto? Depois de lavada, o ideal é você colocar na pontinha do dedo. Quanto mais no centro, melhor. A forma correta é esta. Olha para frente, por gentileza. Segura uma das pálpebras. Olha mais para frente. Olha para frente. Massageia um pouquinho. Geralmente, cria um pouquinho de ar. Abre, pisca. No início, incomoda um pouquinho, mas depois de alguns segundos, depois que passar o incômodo, o correto é ficar natural, né? Não sentir incômodo nenhum. Se persistir esse sintoma, você tem que tirar, limpar a lente novamente para poder fazer todo o processo. Porque, às vezes, o resíduo do papel toalha pode incomodar. Então, o mínimo possível vai deixar um transtorno. Então, tem que fazer o processo todinho novamente, até não sentir desconforto nenhum. O uso inadequado das lentes expõe o usuário a riscos. É fundamental que o paciente saiba e siga as recomendações que o médico diz. Quando o médico diz que a lente de contato deve ser usada durante um determinado período de tempo, não é por causa que ele não quer que o paciente use, ou quer que o paciente volte antes para trocar a lente de contato com ele. Mas, porque ele sabe que existe alteração na estrutura molecular da lente e pode favorecer o aparecimento de processos inflamatórios ou processos infecciosos. As lentes são fabricadas com hidrogel. As que utilizam silicone são mais caras. Os valores podem variar de R$ 120 a R$ 800, de acordo com o tipo e o material. No mercado estão disponíveis dezenas de modelos de lentes, indicadas para necessidade de cada paciente. Quem utiliza apenas para fins estéticos tem uma infinidade de cores. Este fabricante, por exemplo, tem pelo menos 10 tipos. Independente do tipo, é preciso o cuidado no manuseio. Para retirar as lentes, as recomendações de higiene seguem as mesmas. Para retirada da lente, o mesmo processo de higienização das mãos, papel toalha, sabão, líquido de preferência, sem nenhum hidratante. O recipiente está limpo, então é colocada a solução para a lente de contato. É muito importante lembrar, ressaltar, que deve ser usado somente solução para a lente de contato. Existem vários produtos para a lente de contato e não soro fisiológico. Com um toque suave, na frente do espelho, é bem mais fácil de retirar. Sempre que tirar ou colocar, deve ser higienizado a lente de contato com a solução. Mesmo que você passe uma semana, uns cinco dias, sem utilizar a lente de contato, você deve fazer o procedimento de higienização. Trocar a solução, mesmo não sendo utilizada a lente de contato, você deve fazer a higienização. Dos pacientes atendidos pelo Dr. Lauro Barata, menos de 1% apresentam problemas, porque ele reitera a importância da higiene durante o uso das lentes. Sempre usar as mãos, lavar as mãos, não pegar a lente com mãos sujas, ter cuidado até mesmo na toalha de pano, que pode ver pequenos pedacinhos de pano, e ficar na lente trazer desconforto. Então, seguindo essas recomendações, é bem possível que o paciente não tenha nenhuma complicação e seja um ótimo usuário de lente de contato. Os funcionários da unidade de saúde da família do bairro de Brasília, em Altamira, no sudoeste do Pará, paralisaram as atividades. Os servidores estão com medo que o prédio da unidade desabe. Os pacientes que foram ao posto de saúde nesta quinta-feira, tiveram que voltar para casa sem atendimento. Segundo os servidores, na última quarta-feira, eles sentiram tremor no prédio. Logo depois, parte do teto de gesso caiu. Eles têm medo de ficar dentro da unidade e disseram que só retornam ao trabalho caso tenham garantia de que o prédio não oferece risco de desabamento. Em nota, a Norte Energia informou que técnicos da empresa e da prefeitura de Altamira estiveram no local e constataram que o prédio não apresenta problema estrutural. Segundo a empresa de energia, há apenas a necessidade de pequenos reparos na unidade, porque parte do forro de gesso cedeu por causa da umidade. E agora vamos falar de economia. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada, o IPEA, realizada no segundo trimestre deste ano, mostrou que o trabalhador paraense possui o menor salário da região norte. Segundo o IPEA, o salário mensal no Pará é o menor dentre todos os estados da região norte. Essa média salarial ficou em torno de R$ 1.353,00. Rondônia registrou rendimento de R$ 1.606,00. Em terceiro lugar, ficou o estado do Acre com R$ 1.626,00. Já os estados que tiveram maior índice salarial foram Roraima com R$ 2.035,00 e o Amapá com R$ 2.120,00. Em todo o país, a carreira melhor remunerada é a dos médicos, com ganhos mensais estimados em R$ 13.042,00. Já os trabalhadores da agricultura ficaram na outra extremidade, com vencimento médio de R$ 1.174,00. O estudo revela que os estados com salários mais baixos são do Nordeste, principalmente o Maranhão, Ceará, Alagoas e Bahia. Já as maiores rendas estão concentradas em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. No último ano, apenas seis estados tiveram crescimento na renda em todo o território nacional. Os servidores públicos do Departamento de Trânsito do Pará entraram em greve na última quinta-feira e, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do Estado do Pará, os servidores cobram reajuste salarial, melhorias na infraestrutura do órgão, concurso público. Segundo a presidência do CIDATRAN, a categoria quer descongelar os salários e gratificações que os servidores públicos têm direito e também investimentos na infraestrutura da sede e dos postos do DETRAN nos 48 municípios do Pará. E agora vamos falar sobre a eleição. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará realiza, até o dia 28 de setembro, a cerimônia de lacração de urnas. O evento é público e tem a participação de candidatos dos partidos cadastrados e técnicos da Justiça Eleitoral. Qualquer cidadão poderá participar da cerimônia desde que esteja previamente credenciado. O Pará possui aproximadamente 21 mil urnas eletrônicas que serão distribuídas pelas 196 zonas eleitorais. E, de acordo com Felipe Brito, secretário de Tecnologia do TRE, a medida de realizar a cerimônia de lacração será para garantir maior segurança nas urnas eletrônicas. E lembramos que esta semana a TV Nazaré está realizando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belém. Essas entrevistas acontecem no programa Pensando o Bem da Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz. O terceiro Pensando o Bem especial Eleições 2016 vai ao ar hoje, ao vivo, às 3 horas da tarde. Os entrevistados são o professor Ivanildo e Regina Barata. 22 de setembro foi celebrado o Dia Mundial Sem Carro, uma iniciativa que já é praticada no Brasil há 15 anos e existe para alertar os riscos que o uso de automóveis traz ao meio ambiente. Nesse dia, um meio alternativo de locomoção é a bicicleta. O universitário Arthur Cabral sai de sua casa no bairro do Guamá todos os dias, com destino à faculdade onde estuda na Avenida João Paulo II. Uma rotina comum a muitos jovens. A diferença é que ele faz todo o percurso de bicicleta. Em qualquer lugar que dê para ajudar a bicicleta, eu vou. Num estado em que existem cerca de 500 mil automóveis e que é a estimativa de que em 2022 esse número ultrapasse a marca de 1 milhão de acordo com o Detran, optar pela bicicleta é uma escolha que traz benefícios. Tanto ao meio ambiente quanto à mobilidade urbana. Eu uso a bicicleta como uma forma de sair da rotina, andar de carro às vezes, até de ônibus, é um meio muito estressante. E a bicicleta, além de trazer um bem-estar para a saúde, eu entendo que seja como uma terapia, que faça bem para quem pedala, fique menos estressado. Uma decisão que ontem, dia 22 de setembro, todos foram convidados a fazer. O Dia Mundial Sem Carro incentiva os motoristas a deixarem o carro na garagem e escolherem um meio alternativo. Para ser praticado, é necessária também a colaboração de todos. Está melhorando, vamos dizer assim, porque há tempos não tinha ciclofaixa, muito menos ciclovia. Hoje em dia tem poucas, mas tem algumas vias que são consideradas importantes para chegar em vários lugares. Então está melhorando. Acredito que só falta respeito de muitas pessoas. Em Belém, quem precisa da bicicleta para se locomover acaba encontrando algumas dificuldades. Além da insegurança a qual os ciclistas estão submetidos no dia a dia, há também poucas ruas com ciclofaixas e ciclovias. E algumas não são respeitadas. Aqui no bairro do Guamá, na rua Teófilo Conduru, uma árvore está obstruindo a passagem dos ciclistas, restando apenas para quem vai passar cair nesse buraco aqui do lado. A gente sofre com a insegurança, né? A gente sai todo dia de casa, não sabe se vai voltar. Além pela violência e pelos condutores de outros veículos, como eu disse, não respeitam. Às vezes não dão a sinalização direito. Ou então até mesmo na ciclofaixa. Eles não respeitam, como eu disse, a ciclofaixa é um lugar destinado exclusivamente para ciclistas. Mas tem muita gente que estaciona, que joga lixo, que ultrapassa. Muita moto, muitos condutores de moto utilizam para até andar contra a mão. E nós lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens. Basta enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E você acompanha ainda nesta edição. O consumo de leite materno é a última moda entre os fisiculturistas. A Defesa Civil já começou o treinamento dos voluntários que atuarão no Círio 2016. E no bate-papo musical de hoje, vamos conhecer o talento de Leonardo Pratagê. Voltamos com o Nazaré Notícias. O consumo de leite materno humano é a última moda entre os fisiculturistas dos Estados Unidos que estão convencidos de que isso irá ajudá-los a ganhar massa muscular de forma mais rápida. Mas o fato é que não há estudos que comprovem essa teoria. Que o leite materno é essencial para crianças até os seis primeiros meses de vida é fato. Mas agora alguns atletas estão convencidos de que o leite ajuda no ganho da massa muscular e passaram a consumi-lo. O leite, independente se é materno ou se é de vaca, realmente o leite é um dos alimentos muito ricos. O teor de gordura, de proteína é muito realmente importante. Então, acredito que eles fizeram essa associação. Se o leite naturalmente já é interessante, por que não utilizar o leite da minha própria espécie? Que para um bebê em formação vai fazer o bebê desenvolver muito bem. O que para mim pode fazer melhor ainda? Apesar da crença nos benefícios do leite materno, não há estudos que comprovem seus benefícios para os atletas. Não se tem uma noção, uma especificidade de você tem que consumir 200 ml por dia, você pode associar aqui e ali. E realmente tem uma palatabilidade muito ruim. É muito amargo, o gosto realmente não é bom. Então, a aceitabilidade não é tão interessante. É importante também falar que é importante saber a procedência. A pessoa que disponibilizou o leite pode ter algum tipo de doença infecciosa, pode ter algum tipo de bactéria. A gente não sabe como foi manejado esse leite. Pode trazer prejuízos, o que deveria trazer benefícios para a saúde. Sem estudos, dosagens e principalmente procedência, é importante que as pessoas procurem um especialista antes de começar qualquer experiência com o corpo. A informação está aí para quem quiser. Só que é importante realmente ser criterioso, ter um certo filtro expressivo quanto a que tipo de informação você vai utilizar, se é viável você utilizar, se você se enquadra dentro daquele perfil que seria interessante utilizar algum alimento, alguma estratégia nutricional, algum tipo de atividade física. Então, antes de qualquer coisa, é importante conversar com pessoas mais interadas, com profissionais principalmente, e realmente fazer uma coisa que esteja dentro de um contexto nutritivo, visando sempre saúde. Estética é consequência de todo esse processo. Depois de duas semanas de paralisação, ainda não há perspectiva de acordo e de um fim para a greve dos bancários no Pará, que acontece desde o último dia 6 de setembro. Nas reuniões realizadas entre a Federação Nacional dos Bancos e os sindicatos que representam a categoria, não houve consenso. Na última reunião, a FENABAN manteve a mesma proposta que já havia sido rejeitada pelos trabalhadores. A oferta é de um reajuste salarial de 7%. Os bancos também propõem um abono de R$ 3.300. Entre as principais reivindicações dos trabalhadores, estão reajuste salarial de quase 15%. A realidade das comunidades alagadas por hidrelétricas pode ser conhecida na exposição Arpileras Amazônicas costurando a luta por direitos. A mostra reúne telas de tecido produzidas por mulheres atingidas por barragem na Amazônia. Maira Leal tem mais informações. Marcos, a exposição é uma forma de denunciar as violações de direitos sofridas pelas mulheres em grandes projetos na Amazônia. A mostra ficará disponível para visitação até o dia 30 de setembro no Sesc Boulevard, sempre com entrada franca. Além disso, serão exibidos documentários sobre os temas e as mulheres atingidas por barragens ministrarão oficinas para o público interessado. Maira Leal para o Nazaré Notícias. A República de Emaús finaliza os preparativos para a 43ª Grande Coleta da Instituição aqui em Belém e pede à população a doação de equipamentos como água, caixas de leite, além de quatro caminhões com motoristas para auxiliar no trabalho, fez-o de forma voluntária. E de acordo com a coordenação do evento, cerca de 600 colaboradores, entre voluntários e membros da instituição, irão participar da ação que será realizada no próximo domingo. Os caminhões farão coleta nos bairros do Bengui, Mangueirão, Parque Verde, Cabanagem e Coqueiro. Haverá quatro veículos para atender às chamadas para doações de qualquer ponto de Belém. A Grande Coleta de Emaús é realizada desde 1973 e os materiais doados pela população são utilizados para apoiar os projetos com mais de 600 crianças e adolescentes atendidas pelo Movimento República de Emaús, que este ano completará 46 anos. E agora vamos falar dos preparativos para a maior festa religiosa do mundo, o Sírio de Nazaré. A Defesa Civil já começou o treinamento dos voluntários que atuarão no Sírio. Para este ano, há uma estimativa de 1.500 participantes que, neste ano, estão sendo treinados pelo Corpo de Bombeiro. O trabalho voluntário requer disposição e força de vontade. O Rafael, que é voluntário da Defesa Civil de Belém, sabe muito bem disso. Você está estendendo a sua mão com uma pessoa que você não conhece, está dando o seu ombro amigo, está ouvindo, está escutando as necessidades daquela pessoa e está atendendo. Aquela pessoa, de forma a promover o bem-estar dela, né? Então, isso é muito importante na Defesa Civil, porque esse é o nosso trabalho do dia a dia, nos eventos que nós participamos. Ele atuará, neste ano, ao lado de 1.500 pessoas, como voluntário da Defesa Civil no Sírio de Nazaré, dando suporte aos rumeiros nas principais procissões da quadra nazarina. A Defesa Civil, ela está desempenhando o papel de sua fundamental importância, né? No conjunto, no Sírio de Nazaré, de 2016. Na transladação, nós vamos estar com oito postos e, no domingo, nós vamos estar atendendo em nove postos, né? Fazendo o mesmo tratamento aos rumeiros que venham passar mal e a gente está apto a prestar os primeiros socorros de imediato para aqueles rumeiros. O grupo já começou a ser treinado. Uma capacitação que envolve força e disposição. Durante os dias que antecedem a procissão, os voluntários aprenderão a fazer o atendimento primário. Eles verificam como é que estão os sinais vitais, se a vítima está com sinais vitais, está com batimento cardíaco, se tem perfusão, que é oxigênio, né? E, verificando essa situação, o sinais vitais, eles levam até o posto. Para quem vai trabalhar pela primeira vez no Sírio de Nazaré, a expectativa é grande. Eu acompanhei muitos anos na corda, esse ano eu não vou poder mais ir, devido um pouquinho a minha idade, que já está um pouco elevada, então essa é uma forma que eu pretendo ajudar as pessoas na procissão. Para mim vai ser uma experiência nova e muito bacana. Eu acho que esse ano vai ser um dos primeiros de muitos. Mas nem todos os voluntários da festa atuam no transporte e primeiros socorros. Há uma grande equipe envolvida. A dona Raimunda, por exemplo, é responsável pelos registros de quem chega aos postos de atendimento. Um trabalho que já realiza há sete anos. É um trabalho que é necessário num tempo desse, né? E quem está disponível, como eu, agora, eu faço isso com muito prazer. As inscrições para atuar como voluntário no Sírio de Nazaré pela Defesa Civil ainda estão abertas. Então, quem quiser participar pode se inscrever até o dia 26, segunda-feira, no prédio da Defesa Civil, no bairro do Comércio. Lembrando que é preciso ser maior de 18 anos e levar documento original com foto. Além de ter muita vontade e disponibilidade para ajudar o próximo. A expectativa é que, se eu não dê tudo certo, a gente possa estar atendendo os romeiros eficientemente, de forma eficaz, de forma correta, no sábado, na transladação. E na rumaria também, no sentido inverso, de forma a atender todos esses romeiros, poder estar dando a atenção e o suporte necessário para eles nesse momento de fé. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Castanhal, no nordeste do Pará, o final de semana será de sol, com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima varia entre 22 e 31 graus. No município de Nova Timboteua, também no nordeste paraense, o final de semana será de sol, com aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite, há possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura mínima fica entre 22 e 30 graus. Em Macapá, no estado do Amapá, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A temperatura mínima é de 26 e a máxima é de 32 graus. E você pode enviar vídeos para exibirmos aqui no Nazaré Notícias. Faça vídeos de no máximo 30 segundos, mostrando sua devoção à Nossa Senhora de Nazaré ou com mensagens para seus familiares. E nós exibiremos aqui no Nazaré Notícias. Envie para o nosso WhatsApp, o número 98802-3444. Um dos animais mais visitados no Bosque Rodrigues Alves, o peixe-boi cajuru, comemorou ontem 60 anos de vida, 10 anos a mais que a média em espécie em cativeiro e em ambiente natural. O feito foi comemorado com uma programação junto ao aniversário do bosque. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre esse animal. Mais de 300 quilos e de 2 metros de comprimento. O cajuru é um exemplar de peixe-boi da Amazônia, uma espécie que está ameaçada de extinção. Ele é endêmico da nossa região, ou seja, só tem na região amazônica e em nenhum outro lugar do mundo. Então é uma espécie também ameaçada de extinção. Então por isso que a gente tem um cuidado redobrado sobre ele. No lago em que vive, no Bosque Rodrigues Alves, nem sempre é possível identificá-lo. Com coloração cinza escuro, ele acaba ficando escondido, debaixo das águas que também são escuras. Mas na manhã desta quinta-feira, ele apareceu, para comemorar junto aos visitantes seus 60 anos de existência. O cajuru chegou aqui muito novo, aqui no bosque. A idade que ele chegou, incerto. Mas a gente estima que seja 60 anos de idade que a gente esteja completando hoje. Então ele é um animal que pode chegar até 350 quilos e medir até 3 metros e meio. Então é um animal de grande porte, um mamífero de grande porte da nossa região amazônica. As crianças das escolas municipais de Belém cantaram parabéns para o animal. E ele ganhou um presente, um bolo, feito com capim, frutas e legumes. Desde pequeno, assim, que é bom trabalhar a questão da regional, né? A gente conta as lendas amazônicas, a gente trabalha os animais específicos da nossa região. E essas aulas-passeio também fazem parte da nossa programação. Todo ano a gente sempre programa para fazer. Eu achava que ele come verdura. E ele não come verdura? Come. Tu acha que ele é bonito? Não. Sim. O sexagenário cajuru é o peixe boi mais antigo em exposição nos zoológicos brasileiros. Aqui no Bosque Rodrigues Alves, ele é uma das principais atrações e recebe cerca de 30 mil visitantes por mês. Uma rotina que para não ser estressante, precisa de cuidados especiais. O cajuru realiza musicoterapia duas vezes na semana. Ao redor do lago onde ele vive, são colocadas caixas de som com música clássica, para que ele possa relaxar. É uma espécie herbívora e se alimenta de plantas aquáticas, agapé, mururé, alface d'água. Só que aqui, pelo convívio de cativeiro, ele acabou mudando um pouquinho essas características. Ele gosta muito desse capim, que é um capim especial, que ele é coletado três vezes na semana. Ele só gosta do capim fresco, então por isso que é coletado três vezes na semana para ele. E também a gente complementa a dieta dele com folhas, como couve, acelga. Pela manhã a gente dá o capim e a partir da tarde a gente dá as frutas e legumes a ele. Então, ele deveria comer todos os dias 10% do peso vivo dele, ou seja, 30 quilos por dia. O espetáculo Agente e o Monstro está em cartaz no Teatro da UFPA neste sábado e domingo. A peça conta a história de Arthur, um garoto que vive no subterrâneo de uma cidade com seu avô. O espetáculo é encenado às 17h20. O Centro Cultural Atores em Cena promove neste domingo a primeira edição do Festival Cultural Todas as Artes. O evento reúne diversas linguagens artísticas, com apresentações de dança, música, exposição, oficinas de teatro e fotografia. O festival acontece a partir das 17h com entrada franca. O 15º Festival de Ópera do Teatro da Paz segue com sua programação com o espetáculo Turandô, a última obra de Giacomo Puccini, um dos maiores compositores de óperas da Itália. O espetáculo será neste domingo às 20h no Teatro da Paz, com reapresentação no dia 27. O Corpo de Bombeiros realizou na manhã desta sexta-feira uma vistoria técnica dos brinquedos que compõe o parque de diversões localizado ao lado da Basílica de Nazaré. Durante a ação foram fiscalizados todo o sistema elétrico, as instalações dos brinquedos, sinalização obrigatória, presença de extintores de incêndio e o sistema de aterramento. Foi feita também uma simulação para orientar os responsáveis do local a retirarem de forma segura os brincantes em caso de queda de energia. O nosso bate-papo musical de hoje é com o músico Leonardo Pratagi. Ele lançou este ano seu primeiro álbum. Suas músicas são autorais e fazem parte de um novo estilo de música brasileira. Carolina Guimarães conversou com o cantor. O nosso bate-papo desta sexta-feira é com o jovem músico Leonardo Pratagi, que está aqui ao meu lado. Leonardo, muito obrigada por conversar conosco. É, você, apesar da pouca idade, ele tem 21 anos, mas já está na música há alguns anos. É, pois é. Eu comecei desde cedo, na verdade, na música erudita, né? Eu tocava violoncelo. Aí eu larguei, fui para o baixo elétrico, porque o que eu gosto mesmo é de rock, música popular. E acabei entrando para a banda dos meus amigos, meus amigos da escola, que é o Zero Mole, que eu estou com eles até hoje. Agora você, paralelo ao trabalho do Zero Mole, tem um trabalho, começou, na verdade, um trabalho autoral. Sim, é, pois é. O Zero Mole é autoral também. É autoral também. Só que é um estilo diferente, é mais rock mesmo. É. Dessa vez eu fui mais pelo meu gosto por música pop e coisas assim, baterias eletrônicas, muito teclado. E aí eu estava com essas músicas guardadas. Os meninos do Zero Mole sentiram que não estava muito na mesma temática da banda. Eu resolvi gravar por mim mesmo. Eu gravei a maior parte das coisas no meu quarto, computador e tudo, muita coisa programada. E aí terminei de gravar essas coisas, fui para o estúdio mesmo gravar a voz com o Diego Fadu, tem o estúdio dele. E a gente fechou o trabalho e lançou agora, mês passado. Vamos nos sentar do lado do fogo, do fogo, deixando a tua faísca encontrar a minha. Agora são dois estilos bastante diferentes para você, nesse caso, ou não? Dá para complementar? Acho que dá para complementar. Tem coisas que lembram um trabalho no outro, né? Mas no meu trabalho do Pratagi tem muita coisa eletrônica. Enquanto no Zero Mole é bateria mesmo, guitarra distorcida. Enquanto no meu som é tudo muito limpo. Agora você também tem esse talento para a composição mesmo, né? Tem músicas suas também na Zero Mole? Sim, eu também componho bastante material para o Zero Mole. Eu não sei se tenho talento, mas eu me esforço bastante para compor as músicas. E eu gosto muito dessa parte de composição, até mais do que tocar o instrumento e tudo. Me acostumei a te esperar há tanto tempo Na sala de estar ou na rua cheia de gente Como foi que você descobriu esse teu talento para a composição? Na verdade foi o Daniel, que é o meu amigo de banda do Zero Mole. Ele sempre me botou muito, puxou muito o meu pé, assim, para eu participar da banda e tudo. E aí eu era muito preguiçoso, na real. E aí eu agradecer ele é isso, porque eu comecei a pegar gosto E hoje em dia tem me ajudado muito a compor, essas coisas. Agora você tem muitos parceiros. Há pouco a gente também, você estava tocando para compor esse bate-papo. Você também chamou um amigo para tocar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas parcerias. Pois é, no disco eu chamei algumas parcerias. Inclusive o Rubens, Rubens Guilhom. Ele toca na banda Jona Marte, que é uma banda de rock psicodélico muito boa. E aí eu precisava de um solo de guitarra numa música. E ele é um ótimo guitarrista, chamei ele. E aí casou. E aí quando eu pinto alguma coisa, eu chamo ele para me ajudar, me salvar. E como é que as pessoas podem conhecer um pouco mais desse seu trabalho? Tem nos streams, Spotify, Deezer, Prata G, Prata GY. Tem todas as minhas músicas lá. Você pode pesquisar também no Facebook, que é facebook.com.br, Prata G, Prata GY. Só que com dois Ys. Mas é só jogar para Tata G na internet, que todo o material vai estar lá para baixar de graça, para ouvir de graça, acompanhar o que eu estou fazendo. Yes, I know, life won't be the same, but baby, you can't even choose the name. We would be happy, I would try to make a head. Don't you worry, I provide the bread. Then you say, honey, maybe in eight years, but I'm prepared to take care of our little child. Muito obrigada, Leonardo, por conversar conosco. Adorei conversar com você. Leonardo, que é um pouco tímido, mas um menino muito talentoso. E a gente deseja muito sucesso para você, viu? Obrigado, obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Se você é de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo, também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br, ou então a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.